Gente, nós vamos agora exibir uma reportagem a respeito de um assunto que já foi pauta aqui outras vezes, que é a dificuldade que muitos moradores têm para receber as suas correspondências. Tudo isso por conta de endereços errados, né? Placas de ruas em alguns bairros da cidade que não existem, não tem identificação. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Imagine pedir uma pizza pro jantar e ela não chegar porque o entregador simplesmente não encontrou o endereço de sua casa. Este foi apenas um exemplo banal de um problema que é sério, que é real. Moradores do residencial Loteamento OT em Três Lagoas enfrentam na pele esse transtorno. Na casa da dona Maria Estela não chegam as correspondências e nem as encomendas pelos correios. E aqui a gente sofre desde que eu moro aqui há quatro anos. A rua, a rua não tem nome, não tem placas. A numeração é toda trocada, a numeração da minha casa ali, 15, 24. Aquela numeração tá ali desde que eu comprei aqui. Na rua posterior tem uma mesma casa com a mesma numeração. Aqui é muita dificuldade pra chegar material de construção. O correio não entra aqui, o correio não entra, não adianta. Você tem que ir lá no correio com a numeração buscar as embalagens. E é terrível porque parece que você tá morando no meio do nada. Fui na prefeitura, fui no correio reclamar, já cancelei quatro compras. Quatro compras, você compra na internet, você paga. E aí, ah, o seu endereço não existe, a sua casa não existe, o teu número é inexistente. Por outro lado, no entanto... As contas chegam porque eles vêm aqui, eles fazem a leitura, aí deixa a conta da água e a conta da luz. Isso daí é inevitável. Chega, eu não tenho que me deslocar pra poder ir lá pegar a conta pra pagar. O pagamento chega só. Os moradores alegam ainda outro problema. Uma mesma rua de dois nomes. O problema aqui é que a rua aqui tem dois nomes. Muita gente se confunde porque uma hora é Matheus Felipe Bonifácio, outra hora é Rio Jauru. Então as pessoas, às vezes, complica na hora de chegar aqui pra entregar um gasto pra gente. Precisa da gente esperar ali na esquina por causa da rua que tem dois números, né? Dois nomes. O loteamento OT é uma região que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Por aqui, mais de 200 famílias estão residindo atualmente. E o drama deixa os moradores se repetem em várias casas. Então tudo que a gente pede que o correio tem que entregar, o correio não entrega. Então várias vezes eu já fui lá no correio buscar. E um produto meu que chegou no correio, ele voltou pra trás, porque eu não sabia que ele ficava só sete dias no correio. Então quando chegou a notificação pra mim, o produto já tinha retornado. Eu tive que pedir novamente, tive que esperar novamente o produto chegar. Então pra nós aqui o problema é a rua. Porque tem uma rua que dá o GPS daqui e tem uma rua que não dá. Muita gente se perde. Já teve gente que veio aqui trazer produtos pra mim. Falou, não, mas não era Rio Jauru? Eu falei, não, mas eu dei a outra porque a outra dá no GPS. Então dá aquele problema, né, de confusão e tudo mais. E aí no correio eu falei assim, ah, tem que ter um nível de pessoas. Tem que ter, vamos supor, 200 famílias, 130 famílias, né? Mas aqui tem muito mais. Eu fui na Câmara dos Vereadores, entrei, conversei com o vereador. Ele me mostrou que essa rua aqui tem dois nomes, Rua Jauru e Matheus Felipe Bonifácio dos Santos. Só que a Matheus Felipe Bonifácio dos Santos, ela é a atuante. Mas até aonde a gente não entende, porque nada chega aqui. O seu José é construtor e trabalha na principal rua do residencial, a Rua Paraná, que dá nos fundos do cemitério municipal Santo Antônio. O trabalhador cita ainda outro grave problema. Eu fiz um pedido já, né, para que pusessem aqui, instalassem aqui um quebra-molas, um redutor de velocidades aqui, identificassem melhor as ruas com os nomes, assim como está tendo uma mudança na cidade, tem crescimento, isso é muito necessário. Já percebi aqui pessoas passando a mais de 100 por hora aqui, entendeu? Moto de grande porte passando aqui, já presenciei praticamente um acidente aqui na esquina aqui, então isso é bem necessário aqui no bairro, entendeu? Procurado pela reportagem, o diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, explica a situação. As placas de nome de rua estão sendo colocadas em vários bairros da cidade. Esse é um bairro novo, tá? Nós estamos priorizando os bairros mais antigos, onde os nomes já estão mais consolidados, que não estão mais sofrendo alteração por parte da Câmara. Então esse bairro vai demorar um pouco ainda, tá? Não vai ser uma coisa tão rápida, porque acredito que as ruas vão passar por mudança nos nomes. Após isso, nós vamos colocar os nomes de rua, as placas nesse bairro. Olha, as placas de velocidade caberiam ao empreendedor de loteamento ter feito, né? O bairro foi entregue faz pouco tempo, não tem cinco anos ainda, então caberia a eles a executar ainda. Como eles não fizeram, nós vamos colocar a nossa programação e podemos viver para colocar. A gente atende a cidade toda, então também acredito que vai ser colocado, mas não é uma velocidade tão rápida também. Os correios também foram procurados. No entanto, a equipe técnica do órgão não respondeu até o fechamento desta reportagem.